Você, o Celso Antônio Bandeira de Melo e a professora Veida Zancaner. A Folha tinha publicado naquele editorial O Fardo de Lula, dizendo que o Lula ganhou, mas não ganhou. O Lula tem que se explicar, como se o Lula ainda não fosse inocente. E vocês devolveram hoje o fardo da Folha. Então, acho que é importante. Esse artigo circulou muito na internet e eu queria que você começasse falando por que vocês escreveram e qual o sentido desse artigo que vocês publicaram hoje. Bom, primeiro eu queria, agradecendo, claro, essa oportunidade, que é sempre um privilégio, eu queria louvar a abertura desse espaço por parte da Folha. Afinal de contas, foi um artigo bastante duro, bastante contundente, que apresentou uma visão exatamente oposta àquela que a Folha defendeu, enfim, no editorial. Com esse artigo, o que a gente procura, na verdade, é distribuir as responsabilidades para cada um dos atores que, de alguma forma, tem que carregar a vergonha de terem participado dos episódios recentes de ataques ao nosso sistema de justiça e à nossa democracia em especial. Nós sabemos que hoje nós estamos chorando a morte de 600 mil brasileiros por conta da responsabilidade compartilhada em ações e omissões de uma parte importante da imprensa, uma parte da imprensa que teve a coragem de defender em editorial que a escolha era difícil, como se pudesse ser difícil, a escolha entre um genocida e um professor. Também responsabilidade compartilhada por aqueles setores da imprensa que incensaram os heróis nacionais de ocasião, o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores Deltan Dallagnon e tantos outros, enfim, o Robito, né? E tantos outros da Força-Tarefa da Lava Jato. E o que nós estamos fazendo, na verdade, com esse artigo é levar a Folha a provocar, enfim, dentro da própria imprensa, a necessidade de fazer uma espécie de autocrítica, autocrítica que eles tanto cobram da esquerda, dos setores progressistas. No fundo, a gente teve a oportunidade de expor essas contradições. O que a Folha e alguns espaços, enfim, da imprensa procuram fazer é inaugurar uma espécie de quarta instância. O ex-presidente Lula já foi julgado em 17 processos, nós sabemos disso, e o resultado foi a declaração da sua inocência. A Folha quer abrir, na verdade, uma espécie de novo julgamento, está procurando, digamos, uma espécie de quarta instância. Ela quer ser um poder maior do que o próprio Supremo Tribunal Federal. Claro que quando eu falo da Folha, eu falo de todos os veículos de comunicação que se alinham com essa postura. Eles tiveram, digamos, a pachorra de defender a ideia de que o Lula foi inocentado, mas não é inocente, foi absolvido, mas não é inocente. Inverteram o princípio constitucional, que é, na verdade, um alicerce da nossa democracia, que é o princípio da presunção da inocência. Em relação ao Lula, o que parece, o princípio é o inverso. É o princípio de culpabilidade, né? É realmente, digamos, absolutamente desprezível essa posição. Nós tivemos a oportunidade de defender isso nesse artigo de hoje, que furou a bolha. Ao que parece, até pouquíssimo tempo atrás, era ainda o artigo mais lido, não só do dia, mas também da semana. É importante a gente ler e compartilhar exatamente porque expõe essas contradições. Eu acho que está na hora da Folha e de outros veículos de comunicação fazerem, enfim, essa reflexão. Qual é o papel que efetivamente eles tiveram ao incensar esses heróis nacionais de ocasião? Nós dissemos no artigo, Rodrigo, Daiane, que o Lava-Jatismo é, aliás, que o bolsonarismo é filho de pai e mãe, filho legítimo do Lava-Jatismo. Bolsonarismo é filho legítimo, legítimo do Lava-Jatismo. Nós não chegamos onde chegamos por acaso. Essa aqui é a grande verdade. Marco, lendo o artigo de vocês, eu me lembrei do Lula naquela audiência com o Moro, que ele disse, mesmo que os mesmos que me atacam, hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, pode se preparar porque eles vão te atacar também. A imprensa atuou, como você destacou aí, neste papel de, segundo a primeira instância, várias vezes durante o processo. Você acha que esse comportamento midiático é justamente porque eles não querem admitir que erraram ao longo de todo o período nesse julgamento prévio que fez durante o processo do ex-presidente Lula? Admitir que errou, dizer, não, olha, as provas não eram tantas assim, não havia tanta sustentação. Isso eles não fazem, né? Daiane, importantíssima a sua pergunta. Isso me faz recordar de um outro trecho daquele depoimento histórico do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula fez com que aquele juiz ficasse ainda menor, né? Aquele depoimento, aliás, precisa ser, precisa circular novamente. Aquilo é um registro histórico da maior importância. Naquela ocasião, nesse mesmo depoimento, o presidente Lula falou, olha, vocês criaram uma história, inventaram uma história e agora vocês estão condenados a manter essa história. Vocês precisam colocar essa mentira em pé. A gente disse no artigo que esses processos todos começaram pelo fim. O objetivo era condenar o ex-presidente Lula para, portanto, poder tirá-lo das últimas eleições presidenciais, para as quais ele era franco favorito. O objetivo era condenar o ex-presidente Lula para criminalizar um projeto político e um partido que tirou da miséria absoluta milhões de brasileiros e devolveu dignidade a tantos outros. Essa é a grande verdade. E a partir do momento que eles construíram essa narrativa, que é uma grande farsa, eles ficaram condenados a manter essa narrativa e a defender essa posição, como disse, enfim, o ex-presidente Lula. Mas depois de tudo que apareceu, com episódios da Vaza Jato, depois de tudo que apareceu em cada um desses processos, evidentemente, parte importante da imprensa começou a fazer, digamos, não digo uma autocrítica, porque não tiveram essa coragem, mas começaram a fazer um retorno, um recuo bastante calculado, começaram, na verdade, a reconhecer. Outros setores, infelizmente, ainda não fizeram isso. Espero que façam e que façam em breve. Agora, nós não chegamos onde chegamos à toa. Nós precisamos lembrar que o clima criado no país para que a Lava Jato pudesse fazer o que fez, e fez grandes estragos, segundo, inclusive, estudos do DIESE, nós perdemos quase 4 bilhões e 500 mil postos de emprego. Perdemos aproximadamente 180 bilhões de reais que teriam sido carreados aos cofres públicos se a indústria nacional não tivesse sido desorganizada, notadamente nos setores da construção civil e da indústria naval. Essa que é a grande verdade. Mas nós chegamos, digamos, à era da Lava Jato, porque nós passamos pela era do Mensalão. E naquela época, vocês vão lembrar, a imprensa também incensou a condição de heróis nacionais determinadas figuras. De um lado, essa figura grotesca do Roberto Jefferson, que hoje desfere golpes contra a democracia e contra a própria liberdade da imprensa. E, por outro lado, também incensaram a figura de um juiz que podia, com a capa, que seria a toga, ser uma espécie de Batman, que era, na verdade, o Joaquim Barbosa. Essa figura que foi utilizada para tantos préstimos foi descartada no momento seguinte. É o que está acontecendo, na verdade, com o Moro. É o que vai acontecer com o Deltan e com tantas outras figuras que tiveram, na verdade, alguma importância, de acordo com algum interesse, em algum momento da nossa história. Mas o importante é que nós tivemos a capacidade de recredibilizar o nosso sistema de justiça. E nós não podemos permitir que eles construam a narrativa de que o Lula foi absolvido, mas não é inocente. Ele é inocente, sempre foi inocente, e foi vítima de uma perseguição implacável, promovida por agentes de Estado, que o levaram à condição vergonhosa de permanecer no cárcere por mais de 580 dias sem ter cometido um crime qualquer que pudesse justificar essa absurda situação. A liberdade dele não vai ser restituída, não vai ser reparada. Então, o que nós precisamos fazer é, a partir desse episódio, uma reflexão que impeça que, no futuro, essa situação possa voltar a ocorrer com qualquer brasileiro que seja.